Ah, só consigo imaginar como deveria ser boa aquela época. Não havia rei, nem palácio, porque Deus era nosso rei. Como assim? Era Deus quem governava sobre seu povo, o que significa que não precisávamos pagar pelas consequências dos erros dos outros. Me conta. Com a condição que você entenda que essa não é mais uma história como as outras que você já ouviu, meu filho. Os eventos que se desenrolaram lá atrás, eles explicam como e porquê nós chegamos nessa situação. Presta bastante atenção, meu filho. A sua vida depende da compreensão desses fatos. Para que você seja diferente dos que te antecederam, você precisa conhecer os seus erros. Para não cometê-los também.